Gente, aos poucos as visitas presenciais vão sendo retomadas nos presídios aqui de Mato Grosso do Sul. Você sabe que devido à pandemia, né, desde o início as visitas presenciais foram suspensas nos presídios, depois retornaram e conforme vai aumentando os casos de Covid, a situação vai se agravando, eles voltam a suspender as visitas presenciais. Mas agora, aos poucos, as visitas presenciais são retomadas nos presídios aqui do Estado. As visitas aos presídios de Mato Grosso do Sul estão retornando de forma gradual. De acordo com a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário em Mato Grosso do Sul, a novidade ocorre em um momento mais confortável da pandemia, em que o baixo nível de infecção pela Covid se dá nas penitenciárias do Estado. Em Três Lagoas, a população carcerária é de aproximadamente 900 presos, cumprindo pena no regime fechado na Penitenciária Masculina de Segurança Média e no estabelecimento penal feminino. A volta das visitas presenciais aos presídios estão com um novo horário. No masculino, as visitas serão aos sábados e domingos, das nove da manhã às três da tarde. No presídio feminino, as visitas presenciais são somente nos domingos, no mesmo horário. De acordo com o relatório enviado pela própria AGPEN, 1.758 servidores do sistema prisional de Mato Grosso do Sul completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. 19.620 custodiados também foram imunizados com as duas doses contra o vírus. Na Penitenciária Masculina de Três Lagoas, foram registrados apenas dois casos de Covid neste ano. No estabelecimento penal feminino, não houve registro de nenhum caso.